Olá, eu sou o Leonardo. E eu vou contar a história de quando eu encontrei o Corupira. Se você não conhece o Corupira, vai saber que é ele pelos seus cabelos de fogo, olhos vermelhos e seus pés virados para trás. É o grande protetor dos animais da floresta. Certo dia, dois caçadores entraram na floresta. Eles procuravam tucanos, macacos e jacarés para caçar, prender e vender na cidade. Um animal ficou preso em suas armadilhas de caçador. E os outros bichos começaram a gritar para chamar o Corupira. Quando o Corupira ficou sabendo das maldades dos caçadores, ele decidiu armar uma armadilha para pegar os caçadores. Primeiro, o Corupira fez os caçadores se perderem na floresta. Depois, ele deixou pegadas na floresta, que deixaram os caçadores mais confusos ainda. Os caçadores estavam encorralados no meio da floresta quando o Corupira apareceu. Os caçadores tentaram acertar o Corupira com suas armas de caça. Mas o Corupira, esperto que é, desviou das balas. Sem munição, os caçadores ficaram apavorados. Foi aí que o Corupira apareceu bem perto deles e transformou um dos caçadores em um macaco. Assustado, o outro caçador fugiu. O Corupira deixou, pois sabia que ele ia voltar para a cidade e contar tudo o que aconteceu. Assim, os outros caçadores ficariam com medo de entrar na floresta e maltratar os animais. E foi nessa hora que eu encontrei o Corupira. O Corupira, raivoso, achou que eu também era um caçador. Eu corri para dentro da floresta. O Corupira me perseguiu montado em seu porco do mato com óleo de fogo. Eu subi numa árvore. E o Corupira passou perto de mim. Eu desci da árvore e saí correndo de volta para casa. No meio do caminho, eu encontrei a Marie, a gata de estimação da minha irmã. Na mesma hora, surgiu o Corupira. A Marie falou com o Corupira na língua dos animais. Explicou para o Corupira que eu não era caçador. Ela disse que eu cuido dos animais. O Corupira, então, desapareceu na floresta. Eu e a Marie voltamos para casa. A parte estranha dessa história foi que um macaquinho com um chapéu de caçador não largava da gente. Mas como não pode ter bicho da floresta em casa, deixamos o macaquinho lá mesmo. Eu e a Marie voltamos para casa. Olá, eu sou a Manuela. E vou contar para vocês a história de quando eu conheci a sereia Yara. A Yara é uma sereia que vive no fundo dos rios do norte do Brasil. Às vezes, as pessoas confundem a Yara com a sereia do mar. Mas é fácil saber a diferença, pois a Yara é metade índia e metade peixe. Ela é muito vaidosa e adora cantar. A lenda diz que a Yara enfeitiça as pessoas com seu canto e as leva para o fundo do rio. Mas, na verdade, ela só quer companhia e fazer novos amigos. Os peixinhos são os verdadeiros amigos da Yara. Mas como eles não falam, às vezes a Yara se sente um pouquinho sozinha. Eu sempre quis ser uma sereia. Foi por isso que eu insisti para os meus pais para me colocarem na natação. Como pode uma sereia não saber nadar? Sempre que eu podia ir na cachoeira, eu só queria saber de ficar dentro d'água, olhando e sonhando acordada. Eu acho que cochilei um pouquinho, porque acordei com o canto mais lindo que já ouvi na vida. Eu olhei em volta, procurando quem estava cantando. Eu andei um pouco e encontrei ela. A Yara! Linda! Ela estava cantando em cima das pedras. Eu fiquei encantada e cheguei mais perto para conversar com ela. Quando ela me viu, ela viu o sorriso mais feliz do mundo. E eu disse para ela que meu sonho era ser uma sereia. A Yara me disse que eu poderia ser uma sereia por um dia. Me estendeu a mão e me convidou para conhecer o fundo do rio com ela. Não pensei duas vezes. Peguei na mão dela e me ligamos junto. Primeiro ela me apresentou para todos os seus amigos, os peixinhos. Acho que eles são um pouco tímidos. Depois a Yara me levou para a sua loja preferida, Marola de Roupas. Eu quase não acreditei quando vi a vitrine. Era uma loja de sereias. Tinha um monte de caudas diferentes. Uma mais linda que a outra. A Yara me fez entrar para escolher uma. Eu nem acreditei. Era impossível escolher só uma cauda. Elas eram lindas demais. Eu fiquei super indecisa. Foi aí que a Yara teve uma grande ideia. Ela contou com a ajuda dos seus amigos, todos os peixinhos do rio. Estava o maior corre-corre. Eu escutei uma batida de tambores. E na minha frente, abriu uma cortina de algas. Era um desfile de moda. Desfilamos com todas as caudas da loja Marola de Roupas. E divertimos muito juntas. Nessa hora, a Yara veio até mim e me deu um colar com uma concha pendurada. Ela me disse que esse colar representava a nossa amizade. Enquanto eu estiver com ele, eu nunca vou esquecer desse dia. Era mesmo minha hora de ir embora. Me despedi da Yara e dos peixinhos. E fui embora. De repente, escutei minha mãe me chamando. Eu acho que eu cochilei um pouquinho mesmo. Até pensei que eu tinha sonhado essa aventura toda. Foi então que eu vi o colar que ganhei da Yara. E não tive mais dúvida da nossa amizade. Oiê, eu sou a Isabel. E eu vou contar uma história das bruxas da Ilha da Magia. Pra quem não conhece, a Ilha da Magia é a Ilha de Florianópolis, que fica no sul do Brasil. É um lugar encantado, misterioso e cheio de bruxas e de magia. E é onde acontece a grande convenção das bruxas. A lenda diz que a sétima filha de um casal vira bruxa. Como os pais já sabem que a sétima filha vai virar uma bruxa, eles acabam abandonando o bebê. Eu acho que é por causa disso que as bruxas não gostam de crianças. Todo mundo sabe que as bruxas pegam as crianças para fazer suas comidinhas. Que elas possuem um gato preto. E que elas voam na sua vassoura mágica. Mas o que quase ninguém sabe é que elas se transformam em uma mariposa quando são contariadas. Essa história é sobre a bruxa Edwina. Ela mora em um chalé que fica perto de uma praça com uma grande figueira ao centro. Era um dia muito importante para a Edwina. Várias bruxas viriam de todo canto do Brasil para a convenção anual das bruxas. Era sexta-feira 13 e o evento duraria todo final de semana. Ela era responsável pelas comidinhas do evento. Por isso que ela estava toda atarefada. Ela queria surpreender suas amigas inovando no cardápio. Ela criou várias receitas novas. Diferente de tudo que as outras bruxas já haviam provado até hoje. O sino bateu meia-noite. Edwina estava atrasada. Saiu com as suas comidinhas para a convenção. A reunião era na praça, embaixo da figueira. O que era ótimo para Edwina, que podia voltar para sua casa para buscar comidinhas sempre que precisava. Quando ela estava voltando com uma nova leva de sopinhas, Edwina ouviu as outras bruxas rindo de sua comidinha. Ela se esforçou tanto para criar novas receitas, que ficou muito triste quando suas amigas não gostaram de suas comidinhas. Ela não sabia o que deu de errado. No outro dia, estava um dia lindo. E eu decidi dar uma voltinha pelo meu bairro. Encontrei um gato preto mais lindinho perto da praça. E acho que ele gostou de mim. Ele saiu correndo para sua casa. E eu segui ele. Quando eu cheguei perto do chalé, Edwina abriu a porta toda animada. E me convidou para conhecer o chalé dela. Eu falei que precisava voltar para casa. Mas acho que ela precisava de uma amiga. E acabei indo com ela. Esse dia foi o dia mais divertido da minha vida. Eu aprendi a fazer um monte de doces gostosos com Edwina. E nós comemos todos eles. A gente se divertiu muito juntas. Eu acho que ela não deixou suas amigas muito felizes. Porque ela não voltou para a conversão das buchas naquela noite. Mas uma coisa eu tenho certeza. No próximo ano, Edwina não vai mais ser a responsável pelas comidinhas. E aí 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 E aí